A coisa fácil, qualquer um faz. E eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. O extraordinário é algo complexo. Não impossível, mas complexo. E é por esses motivos que a galera vai ficando pra trás, né? A galera quer algo que seja um pouco mais fácil, que trabalhe um pouco menos, que desgaste um pouco menos. E tudo isso é ilusório quando se fala de extraordinário. E ele acha que se ele trabalhar 10 horas pra ele, ele não tem vida social. E a gente se diverte fazendo aquilo que a gente faz, se descobre. A alegria de trabalhar fazendo aquilo que você faz, e aí você consegue trabalhar 16, consegue trabalhar 18. E ainda assim nós conseguimos as nossas pausas de descanso e conseguimos tocar esse barco. Então não é quem trabalha menos ou quem trabalha mais. É quem trabalha com o que gosta, mas é difícil pra caramba trabalhar com o que gosta. Não é fácil um jogador de futebol trabalhar com o que ele gosta. É difícil pra caramba o preço que ele paga pra dar lá. Não é fácil a vida que o negro tem, não é fácil a vida que o rico tem. Era muito mais simples a minha vida que eu dei água na praia. O comprometimento era menos, era menos pessoas me olhando, era menos holoportes me olhando. Então era muito menos complexo. Só que o resultado era muito menor. E tava tudo certo. E aí